A forte chuva que caiu neste domingo deixou a capital em situação crítica. Várias ruas foram alagadas. A avenida T10, próxima ao Goiânia Shopping, foi interditada pelos bombeiros após o córrego Vaca Brava transbordar e invadir a pista. Mas os estragos não pararam por aqui. Teve setor que ficou e muito prejudicado com as enchentes desse final de semana. A chuva foi no domingo, mas os estragos após um dia ainda são sentidos. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre essa situação é quem sentiu na própria pele. A gente conversa agora com a Thelma Oliveira, ela que é funcionária aqui de um espaço de eventos no setor rodoviário. Aqui a chuva fez um estrago mesmo, né Thelma? O estrago foi enorme, não se comparando com o outro anterior, mas deixou tudo inundado. Hoje, quando eu cheguei aqui pela manhã, eu fiquei até um pouco assustada, porque eu não vi tanta coisa assim, tão bagunçado desse tanto, eu nunca tinha visto, né? Mas Deus sabe todas as coisas e graças a Deus que todos saíram bem, né? Essa empresa especializada no ramo de plastificação, também localizada no setor rodoviário, ainda está contabilizando os prejuízos. Aqui, parte do muro desabou e mercadorias ficaram inutilizadas por causa do lamaçal que se formou. Mais ou menos, mas não pode fazer coisa certinha, de 300, mais de 300 um pouco, porque eu tenho que fazer tudo de novo. 300 mil reais? É, mais que isso. Dessa vez, a última vez que foi, que foi de 2013 para 2014, foi mais de 2 milhões, porque levou a bobina até lá no rochedo. Moradora há 14 anos do setor rodoviário, Dona Maria Gilma já nem se surpreende. Sempre quando tem chuva, o resultado é esse, ruas alagadas que deixam muita lama. Preocupante, estava em transitar, parecia um mar de lama. Se olhava assim, não podia nem passar, carro não passava, pedaço não passava, porque rodava os carros. Em busca de respostas, a nossa equipe conversou com o comandante de operação enchentes e lagamentos, tenente-coronel Marcos Monteiro. E ele foi claro sobre o que, de fato, aconteceu ontem. Foram frutos de uma grande precipitação e da falta de escoamento de água para a calha do rio normal. A gente pode fazer um estudo de engenharia, juntamente com o pessoal da prefeitura, para que essa água escoa da melhor forma possível. Outro ponto que é interessante é a conscientização da população com relação a acúmulo de lixos e acúmulo de sólidos que são levados através das chuvas.